Olha galera, aqui é uma CG150 Fan 2010, observe, ao ligar a ignição, ela acende o neutro normal, certo? Porque quando eu engato a marcha, engatei a marcha, ao eu segurar a mané de embreagem, vai acionar aqui o interruptorzinho de embreagem E isso só acontece nas motos que tem partida elétrica, certo? Observe, ao segurar a embreagem, ela acende o neutro, toda vez que a gente aciona a embreagem, ela vai acender o neutro Certo? Quando você for passar a marcha, ela vai acender o neutro, ok? O que é esse defeito? Aqui ó, diodo do neutro, essa pecinha aqui, certo? Quando ela queima, quando ela não bloqueia a passagem de corrente de um lado para o outro, acontece isso Como fazer o teste dela? Vamos lá Olha galera, coloca na escala de diodo, certo? A ponta de prova preta do multímetro, aí a ponta de prova preta do multímetro em uma das pontas e a vermelha na outra ponta Ok, deu continuidade, só que quando eu inverter aqui as pontas, não pode dar continuidade Se der, então realmente ele está com defeito, vamos lá Já inverti aqui, certo? Inverti o diodo agora, se eu colocar aqui e der continuidade, então realmente ele está com defeito Ó, apitou, deu continuidade, então diodo do neutro com defeito Vamos substituir, vamos lá Pronto galera, já coloquei o outro diodo, certo? Agora vamos lá fazer o teste A ignição já está ligada Agora, ó, está aqui no neutro, certo? Vou engatar a marcha, ok? E agora vou acionar a embreagem, ó Ó, certo? Então quer dizer que o defeito realmente era o diodo de embreagem Show!